Diversas autoridades, juntamente com prefeitos de cidades que envolvem o Sul e Sudoeste Mineiro, estiveram presentes no evento Progenética, realizado no Grêmio Esportivo Camelitano esta semana, em pauta tecnologia e avanços no fortalecimento da raça girolando na região. É uma oportunidade dos produtores gerais ficarem mais perto da classe política, tanto da Assembleia Legislativa quanto do Governo do Estado, nós aqui representando o governador Fernando Pimentel e o Antônio Andrade, vice-governador, apresentando pelas políticas públicas que nós temos desenhado. E esse trabalho que está sendo realizado aqui, distribuição de seme, embutijões, materiais de seminação, fazem parte de um grande programa do Governo do Estado chamado Minas Pecuária, onde está inserido o Progenética, o Profemes. Então é sempre uma oportunidade de chegar perto da população com as soluções. Para o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, evento como este vem agregar com os esforços feitos pelos pecuaristas para se manter na atividade. Implantando nas suas propriedades alta genética para o aumento na produção de leite. A pecuária hoje, além de gerar muito emprego, muito desenvolvimento, gera um alimento essencial para a saúde humana, que é o leite. E o avanço tecnológico? O avanço também da competitividade no mundo? Você, para ser competitivo, você tem que ter tecnologia, você tem que ter produtividade, você tem que ter qualidade, você tem que ter, assim, uma capacidade de gestão que tenha começo, meio e fim, e chegue um produto com o menor custo possível e com a maior qualidade possível. E através de um programa como este, é possível avançar muito. Porque cada dia que passa, a tecnologia vai ter inovações. A tecnologia do mês atrás, de um ano atrás, hoje já tem avanço, amanhã terá mais. E nós temos que acompanhar. E o poder público tem essa responsabilidade de ser parceiro. Um encontro de lideranças aqui no Grêmio Esportivo Carmelitano, falando um pouquinho sobre genética do gado e girolando na nossa região. A gente está aqui com o prefeito Chalnaro, um encontro especial hoje para a Câmara do Rio Claro, né Chalnaro? Com certeza. Um dia, a nível da política do estado de Minas Gerais, a Câmara do Rio Claro recebeu a Assembleia Legislativa no nosso município. É um ponto muito positivo para que nós, produtores, pequenos e médios e grandes produtores, venham prestigiar esse grande avanço na tecnologia do gado leiteiro. O trabalho com a raça girolando está se tornando uma atividade que vem crescendo muito no nosso município. E agora, com esse apoio do governo de Minas, através das lideranças, a tendência nos próximos anos é que renda bons frutos para os pecuaristas.